A partir do Meia, eu tenho saudade do Brasil. Eu não gosto de viagem, só gosto do Brasil. Eu sou um brasileiro absoluto. Você quer ir levar para a parede? Eu não quero ir para a parede. Eu sou um privado de Copacabana, mil vezes, só não tem o arco do triunfo. A melhor maneira de você ser universal, ouviu, é não sair do seu bairro. E é só.